E aí Fábio? Fala pessoal! E aí, agora a galera pediu né nos comentários, vamos trazer agora o azulão aí Vamos dar um rolê então de Aston Martin DBS, o modelo O Fábio chegou com esse carro aí, eu falei mano que carro que é esse véio, eu não tinha visto esse carro ainda É a primeira vez que eu tô vendo esse aqui Bonito pra caramba Nossa senhora, eu falei mano que carro que é esse, é um Aston Martin DBS o nome DBS V12 Meu Deus do céu É um Aston Martin V12 que tem um barulho da hora né Ah, e é do ano esse carro né, parece ser novo pra caramba mano, 2019 2019, é um carro super top linha, V12 de centavo Ah, você é louco mano, vamos dar um giro em volta do carro ali e mostrar pra galera É um EFR né, como fala EFR no Brasil Tração traseira? Tração traseira Esse carro faz drift então hein mano Faz, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer drift É um carro muito bonito, lindo demais, o modelo, o design é muito top Aqui em cima parece que tem um carro, ó Ah, é tudo em carbono aqui o teto né Parece que tem um carro muito bonito Olha isso Aqui também parece que tem um carro, ó o Caripá velho, Caripá vermelho Caramba mano, a pinça velho, pinça de frio vermelho 21 21 né mano Original, original Original, original 21 Caramba velho Vamos dar um giro aqui velho Não mano, olha esse carro velho Que coisa linda mano O bonito desse carro é dentro velho, dá uma olhada Vamos ver dentro Aqui ó Você aperta aqui ó Ah Automaticamente só puxa Top velho Nossa, olha a linterna velho Meu Deus mano Branco e azul velho, olha os detalhes do banco Muito detalhe Muito linda o Aston Martin Ah, não é porque eu nunca tinha visto tipo Aston Martin tão de perto sabe Tipo, eu tinha visto só de longe e tal assim Mas assim de pertinho mesmo, olhando detalhe assim Nunca tinha visto Aston Martin dentro, dentro do carro O interior que fala em inglês do Aston Martin é muito lindo O detalhe A costura um por um é tudo por mão então é muito lindo Cada detalhe feito a mão velho Principalmente esse carro aqui que é o eterno é azul escuro Branco E a linha azul claro Muito lindo Muito lindo demais Tem todos esses detalhes né velho Você vê? O melhor é o barulho do motor Vamos ver o ronco Barulho bem... Bem direto Você é louco mano Olha o painel do bagulho também mano Tudo digital né E aqui ó Tá vendo aqui ó Isso aqui eu acho que é carbono Só que um carbono diferente né Carbono diferenciado Não sei se dá pra vocês verem aí galera Carbono diferenciado Vamos dar rolê em trem É mesmo É mesmo? Vamos Nossa mano do céu Olha esse carro interno Olha o teto velho É tudo pensado nos mínimos detalhes mesmo né mano No carro As tomate de um dos carros que eu comprei que tipo valeu a pena sabe Nossa E tá tudo original Tudo original O moleque tá bem regulado Pisa um pouquinho Já travou Mas as tomate eu vou falar pra você ver É um dos melhores carros que tem do planeta Então mano Eu igual te falei Eu tinha visto assim só sabe de longe né Agora olhando de perto assim mesmo E analisando Olha isso mano Que delícia ver esse carro E o ronco Não sei se dá pra galera ouvir né Ele tá na regulagem GT Então é no Sport né Ainda não é o Sport Não Dá pra você mudar Se colocar no Sport ele fica mais barulhento ainda Mas aqui não dá pra correr né Não Então é só GT Mas é um carro que tem uma força muito forte Porém dá pra você correr assim normal Entende? É um carro que dá pra você andar na pista e andar na rua normal também E aí Nossa Não sei se a galera dá pra ouvir também velho Dá pra sentir Mas mano O motor do V12 é outro É outro Muito brava velho V12 é Outro nível né Não sei contar o carro Porque tem banco atrás também Tem atrás mas é impossível É É bem apertado né A gente joga as balas aí Os negócios atrás Mas pessoas estão difíceis Já coloquei uns amigos aqui Mas eles ficam tudo Tem que ser magrelo pra caramba Entrando Porque senão a gente é impossível Ainda vou comer um gordo Pra andar pouquinho assim De pertinho ainda vai Mas andar longe Sem chance né É igual o GTR O GTR também é o mesmo estilo Eu gosto muito desse carro aqui O steering Eu acho muito fera Tem dois botões aqui Aqui é o volume do controle do painel Também dá o volume do som Tem os sistemas Os botões de sistema Tem a suspensão A tração Você muda aqui ó Tá me bloqueando os portes O barulho já muda já Acabou agora Olha ali ó Nossa E é louco É Aqui tá nos portes O tempo de GT Porque as trações Devem tá pra ser regular também Tem todos os controles aí No volante Tudo aqui já resolve o que eu quero E mano aqui ó O guia que mexe aqui né Aqui ó Aqui você liga ó Você tá com a chave no bolso Você aperta o E de status Aqui daí liga o motor Aqui você coloca o drive né Neutral Back, rear E o parking Que é pra separado Isso é algo que fala O câmbio O câmbio aqui O botãozinho aqui Você aperta o P Ah o freio de mão Freio de mão E trava Caramba Mas você vê É simples e sofisticado né Os carros Mano do céu Que isso Esse aqui eu não tinha visto ainda Fábio chegou com ele Levei um susto Falei Mano do céu De onde ele tirou mais um carro Mas é da hora Quando você corre Você anda com um carro desse Na rua As pessoas Chama muito a atenção Então eles mesmo Desvia de você Você é mais respeitado No trânsito né Com um carro desse né Você para lá Os caras ficam olhando Nossa Te dá passagem O gaizinho é foda De passar Mas mano Já aconteceu já Com você Tipo os caras Vê você no carro assim Os caras falam Ué Você é O gaizinho Tipo assim Falar assim mesmo Na cara Tipo assim Não porque eu moro em Tóquio né São muitos estrangeiros Que moram É normal já em Tóquio né Mas se eu tivesse os carro Que eu tenho em Hiroshima Onde que é Um pouquinho mais Mais afastado Eu acho que ia dar Acontece esse tipo de coisa né Tipo caraca O cara fala Oxi É estrangeiro mano Mas em Tóquio tem bastante Milionários estrangeiros né Que são muitas pessoas Dos Estados Unidos São de vários países Que vem morar pra Tóquio né Tudo é bastante milionário Então você vê estrangeiro Da Ferrari e Lamborghini Não é muito Já é normal já né É normal E Tóquio é o lugar Que mais vende Lamborghini e Ferrari Do mundo Então você Você tá vendo né No aeropongue Você vê Ferrari Você fica 5 horas Sentado no café ali Lá fora lá tomando café Você vê umas 200 Ferrari Por dia É que agora Já tô aqui Na minha segunda Terceira semana Já trabalhando aqui Mas não é na primeira semana Toda hora eu falava Olha lá Fábio Olha lá Ferrari Olha lá Fábio Olha o Lamborghini Eu já tava acostumado Pô para de encher o saco Aí ele falava Não beleza Beleza Caramba Mas quem não tá acostumado Você leva um choque né Caraca É um choque de realidade Ainda mais eu que vim de Amanache Que é uma cidadezinha pequena né Você é louco Mas galera Vocês curtem vídeo Assim ó A gente trocando ideia Dentro do carro Dando um rolê Deixa aí nos comentários Que esse tipo de vídeo Aqui é facinho Para a gente trazer né É facinho Se o pessoal gostar Comentar Os caras vão apertar Bastante like A gente pode fazer Série Série É uma série né Uma série dessas Deixa o like aí rapaziada Se inscreve aí Se não é inscrito ainda Rapaz Vocês não estão ligados Quanto é gostoso esse carro Mano do céu Só andando mesmo Para vocês saberem Você é louco Deu uma puxadinha gostosa Nossa E mano E segue o Fabio Lá no Instagram Também Que ele postou uma foto Lá para a galera Mandar perguntas Para ele A gente está selecionando As perguntas E vamos gravar um vídeo Respondendo as perguntas As perguntas de vocês Certo Perfeito Valeu pessoal Então é isso aí Se inscreve aí Deixa o like E tamo junto Até o próximo vídeo Tamo junto Falou Tchau